Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do TC School, a sua escola como investidor. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco mais sobre o EVA, o Valor Econômico Agregado, pra você entender o que ele é, como calcular e como usar na prática pra avaliar empresas. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever e já deixar um like e ficar ligado nos novos conteúdos aqui do canal do TC School. Tem muita coisa bacana, te garanto que você vai aprender bastante coisa. Quando a gente vai avaliar e analisar ações, a gente sempre olha pra rentabilidade da companhia. Hoje a gente vai um pouco além disso, a gente vai olhar pro EVA, que é a rentabilidade que a empresa tem acima do seu custo de capital. Calma, pode parecer complicado, mas a gente vai destrinchar muito bem isso no vídeo de hoje. Pra calcular o EVA, a gente vai comparar a rentabilidade que a companhia consegue entregar com o custo de capital que ela tem, a fim de afirmar se ela consegue gerar valor ou ela destrói valor na sua operação. Se uma companhia consegue ter uma rentabilidade em seus projetos acima do seu custo de capital, a gente diz que essa empresa tem um EVA positivo, ou seja, ela gera valor. Caso contrário, caso a empresa tenha uma rentabilidade em seus projetos abaixo do seu custo de capital, a gente vai dizer que é uma empresa que tá destruindo o valor, porque a rentabilidade que ela consegue auferir tá abaixo do custo que ela tem pra conseguir aquele capital. A métrica que a gente vai usar pra representar a rentabilidade da companhia é o ROIC, Return on Investment Capital. Esse indicador vai mostrar pra gente qual que é a rentabilidade que a empresa tem sobre o capital investido. A fórmula do ROIC é o NOPAT, o lucro operacional depois dos impostos, dividido por todo o capital da empresa, tanto capital próprio quanto capital de terceiro. Então a gente vai somar o patrimônio líquido mais o endividamento na empresa. Suponha que uma empresa teve um lucro operacional de R$30,00. E essa mesma empresa paga uma alíquota de imposto de renda de 30%. Então o NOPAT, que seria o lucro operacional depois do imposto, seria R$30,00 vezes 0,7,00, que daria R$21,00. Essa mesma empresa tem R$100,00 de patrimônio líquido e R$100,00 de endividamento. Então o capital investido total é de R$200,00. Pra calcular o ROIC, a gente vai dividir os R$21,00 do NOPAT pelos R$200,00 de capital investido, chegando a um valor de 10,5%. Ou seja, o retorno que a empresa tem sobre o seu capital investido é de 10,5%. Dada a rentabilidade da companhia, o ROIC, agora tá na hora da gente entender qual é o custo de capital dela, pra comparar os dois e entender se é uma empresa que gera ou destrói valor. Pra calcular o custo de capital, a gente vai usar o WACC, que é o Custo Médio Ponderado de Capital da Firma. Esse indicador vai mostrar pra gente a média ponderada do custo de capital da empresa, ponderando o quanto que ela tem de capital próprio, o quanto que ela tem de capital de terceiros, qual que é o custo de capital próprio e qual que é o custo de capital de terceiros daquela empresa. Como a gente disse ali na hora de calcular o NOPAT, essa empresa tem R$100,00 de patrimônio líquido e R$100,00 de endividamento. Então a relação dela é 50% capital próprio, que seria o patrimônio líquido, e 50% capital de terceiros, que seria o endividamento da companhia. Então essa empresa tem exatamente a mesma proporção de capital próprio e capital de terceiro. O custo de capital próprio pode ser calculado pelo modelo CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model. Tem um vídeo aqui no canal do TC School te explicando como realizar esse cálculo, mas não vai entrar nos detalhes nesse vídeo de hoje. Então através do modelo CAPM, essa empresa, nesse exemplo teórico, teria um custo de capital próprio, um CAE, de 10% ao ano. O custo de capital de terceiros, o CAD, é calculado pela razão das despesas financeiras depois do imposto de renda, dividido pelo passivo oneroso da companhia, que seriam ali as dívidas que ela tem no balanço. Então caso essa empresa tivesse apresentado uma despesa financeira de 10 reais, qual seria aí o seu custo de capital de terceiros? A gente vai pegar os 10 reais da despesa financeira, vai multiplicar por 0,7 para descontar a líquida do imposto de renda, chegando a 7, e dividiria aí por 100 reais, que é o endividamento da empresa. Então nesse caso, o custo de capital de terceiros dela seria de 7% ao ano. E por que a gente desconta o imposto de renda nesse caso? Para descontar o benefício tributário que as empresas têm no Brasil, ao contrair dívida, porque elas são tributadas pelo lucro real, e tudo que entra ali antes é desconsiderado na hora que ela vai pagar o imposto de renda. Com isso, está na hora de a gente calcular o WACC, que vai ser o custo do capital próprio vezes a porcentagem de capital próprio que a empresa tem, mais o custo de capital de terceiros vezes a porcentagem de capital de terceiros que a empresa tem no seu balanço. Nesse caso, a empresa tem a mesma proporção de capital próprio e capital de terceiros, então vai simplificar bastante a nossa conta. Então o WACC vai ser 0,5, que é a porcentagem de capital próprio, vezes 0,1, que seria os 10% do custo de capital próprio CAE que a gente achou pelo modelo sem APM, mais 0,5, que é a proporção de capital de terceiros que a empresa tem, vezes 0,07, que é o custo líquido do capital de terceiros da companhia. Então o WACC vai ficar 0,5 vezes 0,1, mais 0,5 vezes 0,07. Chegando a um WACC, um custo médio ponderado de capital de 8,5% ao ano. Então dado o custo de capital próprio da empresa, dado o custo de capital de terceiros, dado a proporção que ela usa de cada um desses capitais, a gente chega a um custo médio ponderado de capital de 8,5% ao ano. Então essa companhia do nosso exemplo, pessoal, tem o ROIC, o Retorno Sobre Capital Investido, de 10,5% ao ano. E ela tem também o custo médio ponderado de capital, um WACC, de 8,5% ao ano. Ou seja, ela consegue se financiar a 8,5% e tem um retorno nos seus projetos de 10,5% ao ano. Então é uma companhia que consegue gerar valor, porque ela tem um retorno sobre capital investido acima do seu custo de capital, ou seja, tem um EVA positivo. E como a gente comentou, uma empresa que tem um EVA positivo, um valor econômico agregado positivo, é uma empresa que consegue gerar valor, porque tem um retorno sobre seu capital investido acima do seu custo de capital. Então ela consegue se financiar a uma taxa e investir em projetos que vão rentabilizar para ela um valor acima daquele custo que ela teve. Então com isso ela consegue gerar valor e crescer ao longo do tempo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe se inscrever aqui no canal e deixar um like, e ficar ligado nos novos conteúdos aqui do canal do TC School. Um forte abraço e até o próximo vídeo.